Olá meus amores sejam bem-vindos a mais um passo a passo. Hoje vou estar mostrando para vocês como aplicar essa flor no tecido, tá fazendo um lindo bordado. Eu fiz essa flor no vídeo anterior, tá? Então se você não assistiu vou estar deixando o link aqui nos cards, no blog de informações e vou deixar linkado aqui fixado no primeiro comentário passo a passo dessa flor. Vamos agora estar fazendo um lindo bordado com ela. Eu tô utilizando aqui um barradinho de oxfô. Então já deixa o seu like aí no vídeo, tá meus amores? E vamos aprender esse lindo passo a passo. Tecido oxfô, barrinha medindo 16 centímetros e meio por 54. Eu vou dobrar esse barrado ao meio, assim e assim. Com o lápis comum eu vou marcar o meio do tecido. Aqui ó, marquei o meio do tecido. Eu vou estar posicionando a flor aqui em cima. Então eu vou estar precisando de agulha e linha. Já dei um nozinho aqui na ponta. Posiciono ela aqui. Seguro bem a flor, tá? E por trás eu vou dar vários pontinhos aqui prendendo o centro da flor. Então eu vou assim, ó. Pegando toda a parte de trás do centro, tá? As pétalas. Não, as pétalas eu vou estar costurando depois. E vou dando vários pontinhos aqui no centro. Então, ó. Costurei várias vezes aqui no meio. Ficou assim. Agora, vamos estar vindo para as pétalas, tá? Para prender as pétalas. Mas antes de prender as pétalas, eu vou estar fazendo as folhas. Então, vou estar deixando aqui atrás a agulha e linha. Vou pegar fita de cetim número nove, tá? Aqui tem quatro centímetros de largura. E vou estar fazendo folhinhas. Então, vou medir aqui, ó. Seis centímetros. E vou cortar. E corto a quantidade de folha que eu quero tá colocando aqui, tá? Então, vou tá cortando aqui quatro. Um total de quatro folhinhas. Pronto, cortei. Deixa eu passar o barradinho para aqui. Vou pegar a fita e dobrar o meio, tá? Vou dobrar o meio e vou cortar. Então, essa parte aqui eu só vou arredondar um pouco, ó. E aqui em cima eu afino. Ela vai ficar assim, ó. Venho com o isqueiro, sela a parte de baixo e vou selando toda a lateral, ó. Pronto. Selei bem, vai ficar assim. Venho para a próxima, dobro ao meio, ó. Arredondo essa parte aqui, ó. Leve. E aqui em cima eu afino. Ficou assim. Venho com o isqueiro e selo. Passa a passo bem simples, ó. Da folhinha. Selou. Vou para as outras. Então, ó. Cortei e selei. Vou pegar uma e vou vir aqui. Eu vou puxar a agulha e linha para um lado, tá? Porque eu não vou estar utilizando ela agora. Vou posicionar embaixo das pétalas. Então, aqui eu vou deixar aqui, ó. Por baixo. Quem quiser, já pode não ficar com a agulha aqui, ó. É só dar dois nozinhos de arremate. E cortar. Aí, quando for costurar as pétalas, é só colocar de novo, tá? Então, eu vou tirar aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu tirei. Vou vir com a folha. Vou posicionar por baixo. Eu vou ver o lugar que eu quero, tá? Então, eu vou estar colocando elas assim. Bem embaixo, tá? Por isso que eu não costurei as pétalas agora. Vai ficar assim. Então, eu vou vir com a primeira e vou estar costurando ela. Eu vou estar utilizando essa linha aqui, que é a linha Cleia. Coloquei aqui na agulha e dei um nozinho. Ela ficou com a marcação aqui, ó, do meio. A parte que vincou. E para costurar ela, eu vou estar fazendo o ponto pena. Então, eu vou vir aqui, ó, no meio. Posiciono ela certinho e venho fazendo o ponto pena. Dessa forma, já vai preenchendo a folha, tá? Vai preenchendo o ponto pena e vai costurando ao mesmo tempo a folha, tá? Então, aqui, se alguém quiser colocar cola, fica a critério de cada um. Então, aqui, eu vou preenchendo o ponto e, ao mesmo tempo, costurando a folha. Ó, como é que vai ficando lindo. Então, eu vou fazendo isso até o finalzinho da folha. Fazer aqui, ó, o último ponto. ó, fiz o último ponto, vou entrar aqui no tecido, já fora da folha. Puxo lá atrás, ó, como é que vai ficar aqui na frente. Aí, quando eu for prender a pétala da flor, vai ficar aqui em cima, tá? então, vai ficar com esse detalhezinho aqui na folha. Então, aqui atrás, eu vou arrematar, pego o último ponto, ó, dou dois nozinhos, venho pro penúltimo, dou dois nozinhos também, tá? Eu faço um arremate bem reforçado, que como vai ser uma peça que vai ser lavada, pra não correr o risco de soltar, é bom prender o máximo que conseguir, tá? Agora, é só cortar. Ó, como é que fica linda. Então, as outras, eu vou tá fazendo desse mesmo jeito, posiciono onde eu quero que elas fiquem e prendo com ponto pena. Pronto, costurei as folhas, né? Agora, vamos voltar com a linha que costuramos a flor. Vou dar um nozinho novamente aqui, ó, e vamos tá prendendo as pétalas. Então, eu posiciono a pétala aqui por trás, ó. Ela tem essa abertura aqui na frente, então, a gente vai sair dentro dela. Então, eu venho aqui por trás, ó, saio bem no meio da abertura, ó, e dou um pontinho bem na ponta, deu um ponto, volto, abro aqui, volto, puxo bem, ó, e dou o segundo pontinho, puxo bem, ó, ela não vai sair daqui. Então, eu vou tá fazendo esse passo a passo nas outras, ó. Então, venho com a agulha aqui, bem na pontinha aqui dentro, e vou dar dois pontinhos, ó, dei um, puxo, dou o segundo ponto e puxo lá atrás, ó, já tá presa essas duas. Venho na próxima, ó, posiciono ela certinha, ó, a abertura da fita, vou sair aqui, ó, no meio, na pontinha, e vou dar dois pontinhos. A costura vai ficar escondida e não vai ficar mostrando, tá? agora só se fizerem esses pontos aqui dentro, tá? Porque se fizer na ponta vai ficar mostrando. Aí vocês utilizem a linha na mesma cor da fita, tá? Porque caso aconteça, se der, aparecer algum ponto, não vai ficar mostrando, tá? Como vai ser tom sobre tom. Então, como é que vai ficando aqui a parte de trás, Então, vou tá costurando a flor, todas as pétalas dessa forma. Flor completamente costurada, tá? A parte de trás como é que fica. E aqui, ó, não vai ficar levantando. Agora, eu vou vir com o lápis comum e vou fazer o risco pra tá bordando, tá? Então, vou fazer um pequeno risco aqui, que é pra tá fazendo o botão, viro o outro lado e faço da mesma forma. Aqui, eu vou tá fazendo um risco pro lado de cá, não risco pro outro lado. Viro, ó, o mesmo processo eu faço aqui, ó. Sempre pegando bem debaixo das pétalas, tá? aqui eu vou fazer mais outro risco pra cá. Viro e aqui do outro lado, ó, mesma coisa. Da mesma forma que eu vou fazendo em um lado, eu vou fazendo do outro, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, debaixo da pétala, da folha e faço outro risco pra cá. Aqui, ó, debaixo da folha faço outro risco pra cá. Vou tá utilizando a mesma linha que eu fiz o ponto pena aqui, tá? A linha Cleia já deu um nozinho e vou tá fazendo aqui o ponto pena também. Então, eu venho por trás, ó, do tecido. seguro, ó, e faço o ponto pena de um lado e do outro. Sempre intercalando um lado e outro. Ó, bem simples. aqui eu faço um pouco a pétala e a folhinha pra concluir até embaixo o bordado, tá? Então, aqui eu fiz o último ponto, ó, aqui embaixo bem escondidinho eu entro com a agulha e vou lá pra trás. Ó a parte da frente como é que fica. Venho aqui atrás, pego o último ponto dos nozinhos bem apertado, venho pro penúltimo e faço e faço o mesmo dois nozinhos bem apertado. Só cortar agora. como é que fica lindo. Aí, pra tá fazendo um detalhe nesse ponto pena aqui, eu vou tá vindo com a agulha de tapeçaria número 14 e com fita de cetim número 1, tá? Aquela que a gente utiliza nos passafita. Então, pego um pedaço da fita, corto, ó. Aqui na ponta eu vou dar um nó. Dei um nozinho. Corto um pouco, deixando meio centímetro e selo. Ó, espero derreter pra ficar bem seladinha essa parte. Vou vir no meio do ponto pena aqui em cima, ó, no meio do primeiro ponto e vou sair. Puxa a fita, ó. Puxei. Vou dar um nozinho bem apertado, tá? Lembrando que vocês podem tá utilizando a fita de cetim número 0, tá? Que fica mais delicado essa parte aqui. Mas com a número 1 que eu estou fazendo dá super certo também. Dei o nozinho na fita eu volto no tecido. Ó, vai ficar esse botãozinho. Venho no próximo ponto, ó. ó, o mesmo. Puxo a fita toda, ó, dou outro nozinho. Tem que ser bem rente no tecido, tá? Então, vou puxando aqui, ó, até formar outro nozinho e volto no tecido. como é que tá ficando? Venho no próximo ponto, o mesmo. Puxo a fita toda, dou um nozinho, bem apertado e volto no tecido. como é que tá ficando, meus amores? Próximo ponto, puxo a fita, dou um nozinho bem apertado, tá? E volto no tecido. Quando chegar no final, meus amores, ó, tem um nozinho, aqui cheguei no último ponto, pena, e eu dei um nozinho na fita, ó, puxo lá pra trás, ó, formou o nozinho aqui na frente, né? Arrumo bem a fita lá atrás, acabou aqui na frente, eu venho pra trás, ó, como é que tá ficando, dou um nozinho aqui também, ó, bem apertado, corto a fita, deixando mais ou menos um centímetro, ou meio, tá? Também dá, só no corte rente ao nó, porque essa parte a gente vai tá queimando pra selar, tá? E essa fita não sair daqui nem desatar, ó, selou, eu aperto, ó, ficou bem selado a parte do acabamento, como é que fica, e a frente fica linda, linda, bom, meus amores, ó, como é que ficou, depois de fazer todos os pontos pena, e de fazer os nozinhos com a fita de cetim número 1, tá? A parte de trás, sei que vocês gostam de ver como é que fica o acabamento, tem que ser lá, tá? Todas as fitas no início e no fim, tá? pra não soltar nem desfiar, tanto a fita quanto a linha, deixei esses dois riscos, por quê? No vídeo em que eu fiz a flor, eu cortei 10 pedacinhos de fita de cetim número 9, tá? De 4 centímetros, 10 pedacinhos de 7 centímetros e meio, 8, eu fiz a flor e sobraram 2, que eu disse que ia tá fazendo o botãozinho do barrado bordado. Pois então, vamos lá. É a mesma medida, tá? Das pétalas, só que eu vou tá fazendo, ó, um triângulo assim e viro pro lado de cá, lado fosco, eu faço um triângulo, ó, deixo reto e jogo pro lado de cá. Joguei, eu vou arrumando aqui até ficar a pontinha, essa ponta aqui não vai ficar igual a essa, Eu tenho que me preocupar com essa ponta aqui em cima e ficar bem arrumadinha. Vai ficar assim, ó, um triângulo, arruma a ponta, tá? Pra ela ficar bem certinha. Vou tá vindo com agulha e linha. Eu vou tá utilizando a linha Cleia, tá? Que é a que eu bordei o ponto pena, porque eu já vou, quando eu acabar de fazer o botãozinho, eu já vou aplicando ele. Então, por isso que eu vou tá utilizando a mesma linha. Então, eu segurei aqui, ó, e vou fazer um alinhavo aqui assim. Então, eu venho, ó, e venho alinhavando. Então, aqui, ó, a linha veio e ficou assim. Feito isso, eu franzo aqui em cima, seguro e puxo a linha. Volto no mesmo lugar, tá? Agora, volto no mesmo lugar e puxo bem e passo mais uma vez. Voltando. Puxo bem. Deixo a linha aqui, meu botãozinho, ó, como é que ele ficou. Vou cortar essa sobra aqui, rente a costura, tá? Lembrando que é pra tomar cuidado pra não cortar a linha, porque senão desfaz o botão. Então, cortei, ó, bem rente. Agora, eu venho com o isqueiro e vou selar essa fita aqui pra não desfiar, tá? Então, selei, ó, não vai desfiar. Então, essa é a parte da frente que eu vou tá utilizando. Vou vim no risco e vou posicionar onde eu quero que ele fique. Quero que fique aqui, eu vou segurar o botão em cima do risco. Já vou vim com a linha e vou dar uns pontinhos aqui, ó. Seguro e os pontinhos eu vou sair aqui, ó, do risco e vou pegando aqui, ó, pra fazer um talinho verde, tá? Então, vou dando vários pontinhos aqui. Já vai costurando ela no tecido e fazendo um acabamento pra essa parte que foi cortada e selada, tá? Então, é só e dando vários e vários pontinhos assim. Pronto, depois de fazer o talinho assim, ó, vai ficar assim, tá? A pétala depois eu vou tá costurando no tecido, mas eu fiz o nozinho, ficou assim, dou um nozinho aqui atrás e voltar fazendo ponto rococó agora, tá? Então, vou sair desse lado aqui, ó, puxei toda a linha, vou entrar do outro lado do botão e vou sair lá no cantinho da linha novamente, bem no cantinho, empurra a agulha, vai ficar assim, levanto a agulha e essa linha eu vou enrolar mais ou menos umas 20 a 25 vezes aqui na agulha, tá? Esse é o ponto rococó, tô enrolei, ó, se tanto, vou segurar a linha e vou puxando a agulha, seguro a linha e puxo a agulha, segurando pra não desfazer as voltas que eu fiz na agulha, vou puxando e puxando a agulha, seguro e venho puxando a agulha, ó, puxo tudo, ó, e solto como é que vai ficar o ponto rococó, meus amores, ó, vai ficar assim, aí eu entro aqui, ó, no tecido, bem no cantinho e puxo bem lá atrás, vai ficar assim, ó, puxo aqui atrás, arremato com dois nozinhos, ficou assim, né, agora aqui no talinho eu vou tá fazendo ponto corrente, então eu venho aqui, ó, no cantinho, puxo e vou fazendo o ponto corrente pra tá fazendo o talinho, então entro dentro da argolinha, e saio dentro de outra, entro dentro da argola e saio em outra, bem simples, inclusive, já tem passo a passo aqui no canal desse ponto, tá, e eu vou fazer ele até aqui no cantinho, embaixo da pétala da flor, tá, que é pra ficar com acabamento bonito e escondido, então se vocês estão gostando meus amores, deixa seu like aí no vídeo, tá, que é pra eu saber se vocês realmente estão gostando desse espaço a passo, ó, fiz o talinho, ficou aqui escondidinho, né, eu vou vir aqui atrás, venho no último ponto dele, ó, e vou dar três nozinhos, só dei três nozinhos, aí agora eu corto, como é que fica? Agora vamos estar costurando o botão, então vou vir com agulha e linha, o botão tá assim, né, eu vou vir aqui por trás e fazer, costurar ele fazendo o contorno, tá, tomando cuidado pra linha não passar pro lado da frente da pétala do botãozinho, tá, então dou aqui, ó, primeiro ponto e vou ponteando toda, todo o botão, sempre olhando pra ver se passou o ponto, tá, pro lado da frente, ó, olho, não passou, puxo, dou mais um pontinho, deixo aqui, olho, vejo se se passou, se não passou, eu puxo, tá, eu deixo a agulha assim, porque caso passar, é só voltar a agulha, tá, ó, não passou, puxo, mais um pontinho, olho, não passou, vou puxando, dou mais um ponto, ponto, e assim, eu vou contornando todo ele, tá, então fiz um lado, agora vou contornar o outro, sempre olhando, tá, e tem que sempre utilizar a mesma linha na cor da fita, tá, aqui eu tô utilizando outra cor de linha, mas quando vocês forem fazer, utilize tom sobre tom, tá, que caso passe, não vai mostrar, sempre olhando, ó, passou um pouco, eu volto com a agulha, e coloco novamente, ó, ainda tá passando, tá vendo que tá vendo o brilho da agulha aqui, então eu volto, e pego novamente, até acertar, tá, ó, agora não mostrou, aí eu vou e puxo, tem que sempre tomar esse cuidado, pronto, ó, costurou, eu venho aqui, ó, no cantinho, e arremato, dando vários pontinhos, do dois nozinhos, passo indo e passo voltando, aqui, e corto, ó, como é que fica o botãozinho, fica bem costuradinho, a renda não fica mostrando linha alguma, como ele tá costurado aqui embaixo, já com a linha verde, se vocês preferirem, pode estar colando, tá, mas eu prefiro sempre costurar, quem quiser estar colando, pode passar cola atrás e colar, e dar ao menos um ponto aqui, tá, por trás, eu prefiro sempre estar costurando, então vai ser assim, que eu vou estar fazendo o mesmo, do outro lado, bom, meus amores, e o resultado, ó, foi esse, depois de fazer os dois botãozinhos, tá, o avesso, como é que fica, bem arrematado, então espero que vocês tenham gostado, tá, lembrando que o link, do passo a passo da flor, tá aqui no card, no box de informação, e vou estar deixando fixado, no primeiro comentário, tá, então vamos lá, também, ver o passo a passo dessa flor, espero muito que vocês tenham gostado, tá, deixem o seu like aí no vídeo, tá, que isso me ajuda, muito, compartilhem o vídeo, e caso você ainda não seja inscrito, se inscreve, e ativa o sininho de notificações, tá, e lembrando, deixa aqui nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo, e até o próximo passo a passo, meus amores, aqui no canal.